Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim Que nada nesse mundo levará você de mim Eu sei, você sabe, que a distância não existe Que todo grande amor só é bem grande se for triste Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer Que todos os caminhos me encaminham pra você Assim como o oceano só é belo como o ar Assim como a canção só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem só acontece se chover Assim como o poeta só é grande se sofrer Assim como viver sem ter amor não é viver Não há você sem mim, eu não existo sem você Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim Que nada nesse mundo levará você de mim Eu sei, você sabe, já que a distância não existe Que todo grande amor só é bem grande se for triste Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer Que todos os caminhos me encaminham pra você Assim como o oceano só é belo como o ar Assim como a canção só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem só acontece se chover Assim como o poeta só é grande se sofrer Assim como viver sem ter amor não é viver Não há você sem mim, eu não existo sem você Assim como o poeta só é grande se sofrer Assim como o poeta só é grande se sofrer